Música mais Olha aí, quem sorri agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorri agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, é a Sofia Begê, begê e bate, 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 bate Não adianta Nada de fazer o certo na hora errada Não vem falar de amor depois que acabou Quando te dei tudo você não quis nada Olha só o estrago que você causou Me machuquei, você nem ligou Só que agora eu tô nem vendo Olha os papos em se invertendo Olha aí, quem sorri agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorri agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorri agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorriu agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, é a Sofia DG, DG e bate, blá blá blá, nós trona DG, DG e bate, blá 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 bl